Oi, pop! Estou bem! Hoje eu aqui é Rise of Sphinx. Novamente! Deixa o seu like, 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 pop! Se inscreve-se, abre o vídeo! Que esse jogo ultra mega realista de Miraculous e fora do Roblox. Tá, gente, não é no Roblox. Acho que eu percebi, Belly. Então, é um assunto bem diferente aqui no canal. É um jogo bem legal que eu trouxe aqui pra vocês. E difícil também, viu, gente? Mas agora vamos conversar com a Chloe, que é onde a gente parou o vídeo passado. Então, bora! Vixe, o que vai acontecer, gente? Tá bom. Eu sei como mudar meu personagem. Nossa, Belly! Deixa eu virar o Adrian e conversar com ela. Ah, tem que ser, ó, de Adrian. Ah, tá. Então por isso que ele me ensinou... Ah, ó lá, gente, dá pra ver de partinho? Belly, vai lá. Tá bom. Bom dia, Chloe. Tudo bem? Olha ela, gente, que diva. Ah, ah, o que que foi isso? Muitas vezes sou fotografado sem avisar, mas geralmente pelos meus fãs. Exibido. Tem que ser o Adrian, né? Você não entende, Adrianzinho? Isso é para o meu projeto de arte, que eu preciso entregar para o senhor mão... O que é isso? Vamos lá, tem. Gente, quem que é esse? Coloca aí nos comentários, que eu não tô reconhecendo esse nome. Ah. A tarefa era capturar o momento totalmente, ridiculamente vago. Então é por isso que você anda por aí tirando foto de todo mundo? Nem não, hein, Chloe. Ah, a carinha não é que parecia. Sim, na verdade é muito divertido. Bom, é uma mudança em relação aos seus chefes habituais. Além disso, é bom você ir se abrindo para as pessoas, combina bem com você. O que é isso, Adrian? O que é isso, Adrian? O que é isso? Ah, eu preciso ir para o quarto da Marinette conversando com o pai dela. Oi, o Nino! Oi, que legal! Tá, mas... Tem um monte de gente para conversar, mas eu não vou conversar só com o que eles pediram. Nossa, socorro, né? Ninguém merece. Olá, Adrian! Que dia bonito! Ué, não é mais para entrar? É, gente, eu acho que é para conversar... Ah, não, tem a seta ali amarela. Para a gente achar a Alia mesmo. Ué? Ah, tá. Oi, a Penis e como a gente lutar. Ainda não. Gente, olha isso, gente. Gente, depois tem que conversar com todo esse pessoal, ó. Temos o Luca, a Laila. Ah, tá, depois a gente... Porque eu quero primeiro achar... Ah, lá! Ai, eu quero entrar na escola. Velha, conversa! Ué? Achei ela, e agora? Pergunte para ela. Gente do céu. Como? Tá, tá falando para perguntar, mas como que eu vou perguntar? É, gente, vamos conversar com os outros, então depois a gente vê. Max, olá. Adrian, mal posso esperar para você testar meu novo videogame. Tá, beleza. Luca. Quanto tempo? Hey, Adrian. Ah, só isso. E a Laila. Tudo bem, Laila? Oi, Adrian. Sua festa de aniversário vai ser incrível. Tô brincando, não sei se ela dá uma risadinha, né? Encontre a Laila. Encontrei agora, Jô. Ah, gente. Tem que ser a Marinette, por quê? Descobri. Lá na historinha ela falava. A Laila sabe? Tipo, ela estava com dúvida se a Laila ia no aniversário do Adrian. Aí ela vem e pergunta. Faz sentido, né? Porque, ó, sobre a festa do Adrian. Só que podia ser o Adrian também, a Laila. Tá bom, deu certo. Então é o que importa? A Laila, código vermelho. Preciso de um presente de aniversário para o Adrian. Por que você não me disse que ele estava dando a sua própria festa de aniversário? A cara da Laila de tranquilona. O que eu vou vestir? O que a Laila vai comprar para ele? Por que eu não consigo parar de falar? Você tá gar... Melly! Respire, garota. Nossa, que grosseiro. É porque você nunca consegue pensar direito quando se trata do Adrian. É apenas uma festa de aniversário. Não é apenas uma festa de aniversário. É a festa de aniversário. Essa é a minha chance de conseguir um presente perfeito para o Adrian. Olha lá, gente. É boquinha. Quer dizer que você não pretende estragar tudo completamente como da última vez. Caramba! De qualquer forma, digamos que apenas você desejar dar a ele algo que ele nunca esquecerá. Qual é o seu plano? Ai, eu posso escolher. Vou precisar de ajuda ou posso resolver as coisas sozinha? Ajuda, né? Porque fica mais emocionante. Nossa, Marisa, por isso. É importante, tá? Vou precisar da ajuda de todos os meus amigos e você antes de mais ninguém, Alia. Que carinho. Oh, menina. Você sabe que eu faria qualquer coisa para ajudá-la a se aproximar do Adrian. Até porque é muito divertido. Obrigado, Alia. É tão bom saber que posso contar sempre com você. Beleza. Olha, eu ganhei um negócio ali de amizade. Ah, um pouco depois. Ah, é uma história mesmo, né, gente? Finalmente, a escola acabou. O Nino disse alguma coisa de ir no show de Eggstone. Eu certamente não quero perder isso. Parece divertido. Que tal perguntar a ele? Você está certa, Tiki. Eu deveria falar com o Nino agora. Ah, vi. Veneno. Que isso, que isso? Gente, por que apareceu o negócio da Alia? Socorro. Ai, que isso? É bom. Perguntar para lá. Chloe, uma velha amiga do Adrian? Quem teria pensado? Acho que é aleatório. Ah, né? Vamos ver se tem mais alguém aqui que eu gostei da escola. Ah, não pode. Vai me empurrar da escada, hein, Laila? Nossa. Você já fez isso com a Marinette que eu bem sei. Ah, não. Ela não empurrou. Ah, não. Empurrou também. Mas uma vez que ela se jogou aqui, jogou a culpa na Marinette. Ah, Françoise Dupont High School. É onde os filhos ficam. Eu não tenho ideia de quem é essa Françoise Dupont, por exemplo. Mas eu acho que ela deve ter feito coisas ótimas. Beijo você amanhã, Marinette. Oxe. Nunca vi ela. Beleza. Saí da escola. Tem alguém aqui. Ah, fizeram amizade. Oi, Nino. Ufa. Achei que esse dia não queria acabar. Aquele teste surpresa que a senhorita Bouchier nos deu. Realmente nos assustou. O que foi isso, Chloe? E desde quando você fotografa, outras pessoas além de você. Ué? Gente? Ah, vamos lá. Você não pode tirar um flash. Você deveria ter visto teu rosto, Nino. Ridículo. Ridículo. Totalmente ridículo. Ué, gente. Está acontecendo uma outra história na frente da Marinette, né? Ei, o que você está fazendo, Chloe? Estou trabalhando no meu projeto de arte. Nada te interessa. Afinal, o que isso quer dizer? A Marinette finalmente, coitada. Estava ali feliz em observar a treta. Ei, vamos, gente. Vamos nos acalmar, tá? Que tal sairmos todos e nos divertirmos? Eu não vou passear. Muito obrigada. Não preciso de perdedores na minha órbita. Tá, agora finalmente o Nino. Você não foi convidado de qualquer maneira. Ei, que tal irmos todos ao show do Juggestone no Grand Palace? Isso parece perfeito. Já vai começar. Vamos. Oi, Marinette. Você está pronta para ir para o show do Juggestone? Eu nasci pronta ou ainda não. Sim, né? Juggestone, aqui vamos nascer. Essa é a animação que a gente precisa. Vamos lá rapidamente ou perderemos o começo. Finalmente. Marinette, todos já foram para o show do Juggestone? Nós temos que pegar o metrô para ir. Estou resumindo, tá? Ou a gente pode dar uma volta. Hum, é uma opção. Não, vou no metrô. Eu quero conhecer o metrô, vamos. Ai, que legal. Nossa, o Nino já sumiu mesmo. Até a Laila. Ah, não, a Laila não está mais aqui. Ha, ha, ha. Ei, o que foi? Ridículo, totalmente ridículo. Só ignora ela. Vamos para dentro, o show vai começar. Com licença, Penny. Mas eu vou ter que cancelar esse show. Desculpa, o que você disse? Eu disse que vim aqui para cancelar o show. Nossa. Cancelar o show? E autoridade? Na verdade, seria minha autoridade. Socorro, gente. Coitada, Penny. Não tem nada a ver com isso. Prefeito Bourjois? Isso deve ser um mal entendido. Esse concerto está planejado há semanas. A polícia ou sonora não é algo que estou encarando agora. Muitos moradores ligaram para a delegacia para reclamar. Nossa, gente. Ué, mas não tem barulho. Certamente não queremos incomodar os eleitores honestos. Quero dizer, os parisienses honestos com o incômodo sonoro. Mas, não. Gente, ela vai ser acumadizada. Isso não pode ser. Virou a Penny. Estou falando. Então, a Penny vai ficar para o vídeo que vem. Vamos ver como vai ser a luta contra ela. Que ela tem a caneta lá. Que ela aperta e ela fica invisível. Então, ó. Se ela realmente ficar invisível e aparecer do nada atrás de mim, do meu lado, vai ser difícil. Então, esse vídeo finaliza por aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta a hashtag... Caneta. Que é o item dela. E se vocês estão gostando desse jogo, já coloque nos comentários. Que já tem vários outros vídeos desse jogo. Então, vão lá conferir. E vão ter muito mais. Vão ter vários outros vídeos que tem muitas missões para a gente fazer. Mas... Mas, e aí? Então, assiste essa. E tchau. Beijos próprios de vocês. Tchau para o próximo vídeo. Mua!